Protesto na Alpine, Leclerc falando sobre atualizações da Ferrari, mudanças em Monza que afetam diretamente as equipes e Mercedes justamente procurando entender o seu carro, vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR, tem de todas as equipes e pilotos, 100% agudão, tem moletom, tem também polo, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis, então entre pelo link aí na descrição. Tem também jogos e gift cards na Instant Gaming, os melhores lançamentos como o novo Star Wars, tem também o jogo do macaco, vários outros lançamentos e jogos famosos em promoção, entre aí pelo link na descrição. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, vamos às principais notícias, começando pelo seguinte, na Alpine nós temos os funcionários fazendo um protesto, uma greve, por causa da ideia de descontinuar o programa de motores da Fórmula 1, então eles estão, obviamente, se opondo a essa ideia, a essa possibilidade que surgiu nessas últimas semanas. Os trabalhadores expressaram preocupação com a perda de inovações tecnológicas e a soberania industrial francesa, defendendo a continuidade do desenvolvimento do motor F1 francês, que já apresentou avanços significativos para 2026. E aqui eu vou fazer um pequeno parêntese, isso aí é balela, tá gente, é conversa fiada. A preocupação deles não é com a soberania francesa, com o desenvolvimento tecnológico, a inovação que vai perder e tal, a preocupação é com o trabalho dos caras e eles estão certos em estarem preocupados, normal, beleza, eu só não aguento essas notinhas que fica dando volta, a Fórmula 1 tem muito indício, não só a Fórmula 1, qualquer ambiente corporativo aí, você tem essas notinhas que os caras dão uma floreada e todo mundo sabe qual é o objetivo final. O objetivo dessa greve, desse protesto que vai ser feito é, precisamos manter nossos empregos, não queremos perder nossos empregos, não queremos correr riscos, por mais que esteja sendo dito também que esses funcionários seriam realocados, eles não seriam demitidos, mas ainda assim, a preocupação dos caras é válida, eles têm os seus empregos e a equipe vai analisar o que fazer, se vai manter ou não esse motor. Falando esportivamente, faz sentido você não querer manter esse motor, porque é um motor ruim, desde que foi introduzido o híbrido na Fórmula 1, a Renault simplesmente não evoluiu, não conseguiu andar para frente, é um motor muito fraco, sempre fica atrás dos demais, e antes disso mesmo, quando era ainda motor aspirado, eles também não tinham o melhor motor, a Renault não tinha, meu Deus, que motorzão. Então, a gente sabe que esportivamente falando, o melhor a se fazer realmente é abrir mão dessa bomba que está sendo o motor Renault. Só que tem um lado dos trabalhadores e eles farão esses protestos, a Renault barra Alpine já se manifestou falando que os protestos serão pacíficos, terão as tratativas com o pessoal, enfim, e estão discutindo internamente os assuntos, então também foi só para botar panos quentes na situação. Mas é isso, quero saber a sua opinião, se você apoia ou não apoia a greve, enfim, fala aí nos comentários. Vamos falar agora sobre Monza? Leclerc diz que as atualizações da Ferrari não serão muito bem vistas em Monza, e como assim? A pista não é o ideal para você testar as novas atualizações, Então, eles não sabem se vai funcionar mesmo, se vai ter o efeito desejado, e só vão conseguir dados mais expressivos nas próximas corridas. Então, o Leclerc já está, na verdade, dando uma baixada de bola na expectativa em relação à própria Ferrari, porque vai ter o pacote, só que esse pacote não necessariamente significa um ganho excepcional de performance. E essa é a primeira de três partes, eles terão também Baku e Singapura para testar e também trazer mais partes desse pacote. Então, é uma questão um pouquinho mais complexa lá na Ferrari, e Monza, por mais que seja a corrida de casa, não deve ser necessariamente a grande prova para você testar essas alterações. Bom, vamos ver, né? Vamos ver o que acontece com a Ferrari, porque é uma equipe que tem andado para trás a cada atualização. Quem também fala sobre Monza, só que dessa vez sobre as mudanças que nós tivemos em Monza, esse ano está recapiado e mudaram as zebras. Quem está falando é o Alexander Albon, dizendo que a pista perdeu talvez um pouco da sua característica única, que é ser uma pista muito ondulada e também ter zebras muito peculiares, zebras que são bem punitivas. Nesse caso, ele está curioso para conhecer essa nova Monza, que pelo visto está mais plana, está mais bonitinha, não está tão ondulada, e também com zebras que permitem mais você explorar em tese, né? E ele ainda diz aquele óbvio que no FP1 e FP2, ou TL1 e TL2, os pilotos vão explorar bastante os limites para entender como está esse traçado, para poder compreender as mudanças efetivamente em Monza, que nós esperamos que seja para melhor, né? A gente espera que essa mudança traga um racing melhor e também evite problemas. Vamos agora falar de Mercedes? Essas tais mudanças de Monza que nós falamos recentemente, talvez afete a equipe prateada. Por quê? A parte mais nova apresenta uma coloração mais escura, que pode gerar desafios à equipe, devido à retenção de mais calor e o potencial aumento da temperatura dos pneus, que nós sabemos que tem sido um calcanhar de Aquiles da Mercedes, por mais que tenha melhorado ao longo da temporada. Essa mudança promete alterar as características da pista, exigindo uma nova abordagem de gerenciamento térmico dos pneus, especialmente da Mercedes, e além disso, também há incerteza quanto ao desempenho, por causa da nova superfície. Então, essa mudança pode afetar diretamente as equipes, e no caso da Mercedes, negativamente. Pode afetar outras equipes negativamente? Claro, pode acontecer, assim como pode afetar alguém positivamente. Falando especificamente de Mercedes, Monza pode significar um problema para a equipe prateada. Vamos ficar de olho para ver o que acontece no grande prêmio em relação às flechas de prata. No que diz respeito ao grande prêmio passado, a Mercedes identificou erros pequenos nos ajustes de acordo com o que está sendo dito. E também tem um somatório com questões externas, como a temperatura, por exemplo, da pista. Então, a Mercedes está fazendo ainda uma análise mais completa do que aconteceu para poder chegar num veredito de qual foi o problema. E o Toto Wolff, após a corrida, deu uma declaração interessante, que eu até comentei com vocês em outro vídeo aqui, falando que algo de grande deu errado na última atualização. E esse algo grande, muito provavelmente, é o novo assoalho, que eles já estavam tentando emplacar algum tempo antes das férias, e agora tentaram novamente, não deu certo. Então, a Mercedes está enfrentando um pequeno probleminha, voltando àquele assunto que também citamos em outros vídeos aqui, que as equipes estão atualizando seus carros, melhoram, mas chega num ponto que começa a ter um downgrade, começa a piorar, você começa a ter problemas em outras áreas. Tem acontecido com várias equipes, todas já passaram por isso em algum momento, nesse regulamento do efeito solo. Então, não é uma novidade. Só que a Mercedes, que achava que tinha resolvido seus problemas e que agora ia ser só crescente, encontrou esse empecilho no meio do caminho. A nova configuração aerodinâmica e as condições climáticas, pelo visto, estão afetando a Mercedes, e é uma coisa que já aconteceu lá na Bélgica nos treinos livres, aconteceu agora na Holanda, e eles estão com medo de acontecer de novo nessa próxima prova em Monza. Talvez a Mercedes até faça um downgrade, como ela fez lá na Bélgica, para poder ter um spec anterior e não arriscar com o novo spec. Então, não necessariamente eles vão arriscar o novo assoalho, não necessariamente eles vão arriscar manter a atualização. A Mercedes ainda está investigando. E aí, o somatório desses fatores, de que foram pequenos ajustes, também questões climáticas, e o assoalho, somado também ao novo asfalto de Monza, nova zebra e tudo mais, pode gerar um cenário adverso às flechas de prata. Então, a expectativa para a Ferrari já foi colocada para baixo pelo Leclerc, a expectativa da Mercedes também vai ficando um pouco mais para baixo, e a expectativa relacionada à McLaren e Red Bull é que acaba dominando o cenário para o grande prêmio que teremos neste final de semana. Quero saber a sua opinião, a sua expectativa aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Informação e debate num só lugar. Um grande abraço, valeu e falou! Obrigado! 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 Obrigado!